Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. São 19 horas e 14 minutos. Hoje é dia de prova, né? A prova do segundo estágio de inteligência artificial, tá certo? Estou seguindo aí o protocolo da coordenação, né? Que eles pedem que a gente dê um suporte aos alunos. Então, vou estar disponível aí para atender os mesmos. Agora, às 19h15, às 20h15, certo? Só uma horinha aí para tirar dúvidas relacionadas à prova, qualquer coisa relacionada que eles precisem. A gente, online, no momento não se encontra nenhum aluno. Então, eu vou silenciar aqui o microfone. Caso os alunos entrem, eu ligo e dou suporte aos mesmos para que eles vissem suas dúvidas, tá joia? E agora eu vou silenciar e dar um PowerPoint aqui, apresentando a aula de hoje, dizendo o tempo que eu vou ficar online. E agora eu vou silenciar aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto